Eu fiz o desenho da folha da escultura de parede em um plástico, para não perder depois o meu molde. Vou deixar bem esticadinho sobre a minha placa cerâmica. Utilizando o incisor, uma ponta de agulha, eu vou recortar com o incisor perpendicular à base. Vou remover o molde de plástico, e agora com uma esponja umedecida, eu vou tirar essas rebarbas da peça. Com o pincel de ponta de silicone, eu vou fazer o acabamento nessas curvas, porque para este projeto, ele tem tendência a abrir rachinhos aqui. Eu vou caprichando nessas curvinhas, e vou trabalhar agora a parte de baixo relevo. Então, uma nervura central. E a parte estrutural. Desencontrada deste lado, eu vou fazer o outro lado do projeto. Voltando para o incisor, agora eu vou fazer uns furos. Deixando o projeto mais airado, mais leve. Estes furinhos, eles podem ser utilizados depois para prender a peça na parede. E vou fazer o refinamento nos furos também. E agora, vou trabalhar o movimento da peça. Articulando algumas partes, eu faço um estudo do movimento. Para um projeto escultura de parede, esse movimento valoriza bastante. E vou fazer a parte que sobrepõe do projeto, uma costura. Eu vou fazer nessa parte, depois o procedimento no restante vai se repetir. Então, eu risco levemente, né? Onde vai sobrepôr. Com uma espátula dentada, eu crio sucos. Formo sucos para ter uma boa aderência. Aqui na ponta também. Eu vou passar a barbotina, que é argila diluída com água. Como se fosse uma cola. Volto, faço uma pressão. E com um pincel de ponta de silicone, eu vou me certificar que ficou bem coladinho. Vou repetir esse procedimento em todas as partes que sobrepõe. Eu vou deixar a peça secando com plástico. Para ela secar bem devagar. E com um pincel de ponta de silicone. E com um pincel de ponta de聖 godzão. E com um pincel de terminal.